Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo bem legal que eu vim compartilhar com vocês, que é o método que eu estou utilizando agora no momento para poder arrumar e deixar a minha casa sempre organizada e sempre limpa. Esse método que eu criei é mais ou menos uma inspiração na Fly Lady, mas não é ele em si, exatamente porque eu fiz várias adaptações, mudei várias coisas. Vocês vão ver aqui mais ou menos uma faxina, digamos assim, do meu quarto que eu fiz em 5 dias. Cada semana a gente tem uma zona da casa para poder limpar, para poder se concentrar 20 minutos por dia e foi isso que eu fiz com relação ao quarto. Eu espero bastante que vocês gostem, eu pretendo fazer um vídeo falando só sobre esse novo método que eu estou utilizando para poder conciliar tudo, maternidade, tarefas domésticas, blog, enfim. E se você ainda não é inscrito no canal e chegou através desse vídeo, se inscreva para poder acompanhar todos os vídeos que eu ainda vou postar. Inclusive tem um outro vídeo aqui no canal que eu fiz de faxina, faxina de leve, né? Quando eu ainda morava na minha casa antiga, eu vou deixar o link aqui na descrição. Não esqueça de avaliar o vídeo. E é isso, gente. Então vamos acompanhar o passo a passo dessa organização. Bom, amores, eu comecei cronometrando o meu tempo para fazer o destralhe, que é 5 minutos para poder tirar tudo o que estiver fora do lugar. E assim como vocês estão vendo, eu estou organizando algumas coisas, né? Tirando a almofada do chão. Aí eu já tinha arrumado a minha cama porque não faz parte desse tempo de 15, 20 minutos. Depois eu comecei a varrer o quarto. Isso também não faz parte desse tempo, né? Que eu me dedico para poder limpar o cômodo, a zona da semana. Mas eu, como foi o primeiro dia, eu fui e resolvi varrer nesse tempo mesmo. Aí eu estou mostrando para vocês que eu usei o álcool para poder limpar e a escada. E eu comecei com os 15 minutos. Foram 5 minutos para o destralhe, mais 15 minutos para poder, então, limpar o que eu tinha que limpar. Eu comecei primeiro passando a flanela, seca mesmo, para poder tirar o pó. E eu tenho que subir na escada, gente. E depois eu utilizei o álcool. Aí depois eu fui tirando as teias de aranha porque o apartamento para ter teias de aranha, gente. É incrível como acumula essas aranhinhas. Depois eu comecei a tirar o pó, já que deu tempo, né? Dos caixotes que eu pretendo fazer um tutorial. Eu pretendo reformar eles, deixar ele bem bonitinho. Então eu comecei a tirar o pó de tudo. das coisas que ficam ao lado da cama. E aproveitando, né? E organizando também. Bom, no segundo dia, foi dia de organizar o guarda-roupa e limpar ele por dentro. Eu comecei com 5 minutos de destralhe, né? Tirando tudo que estava fora do lugar, já que era um outro dia. E sempre tem alguma coisinha que a gente acaba esquecendo. Então é muito importante. E depois, os 15 minutos para então começar a limpeza. Bom, eu comecei, né? Limpando ele por dentro com álcool também. Sempre acumula, né, gente? Um pozinho. Então é muito importante limpar. E também aproveitei para organizar uma baguncinha que sempre fica, né? Já que eu não tenho pentadeira. Então eu coloco tudo aí dentro. Então sempre fica um pouco bagunçado. E acaba acumulando um pozinho também. E eu fui dando uma olhada nas minhas gavetas. Para ver se elas estavam bagunçadas. E por incrível que pareça, não estavam tanto assim. E acabei limpando também. E esse foi o resultado final. Tudo no lugar certo. Aí eu fui para a parte do meu esposo. E eu fiz praticamente a mesma coisa, gente. Limpei tudo, organizei o que estava fora do lugar. Limpei embaixo nas gavetas. E pronto. Bom, no terceiro dia foi o dia de limpar a janela e a porta do quarto. Eu utilizei o veja para poder limpar essa parte do alumínio. Que sempre acumula um pozinho bem chatinho, né, gente? É incrível. E eu também tive que subir na escada, né? Porque a pessoa aqui é baixa. E depois eu fui separando o papel toalha. E esse daí, gente, é um limpa vidro. Né? E fui limpando os vidros. Que sempre ficam muito marcados de dedo. Os meus gatos também acabam manchando ele. Eu não sei como. E depois passei para finalizar o papel toalha. E sim, gente. Já era noite quando eu resolvi limpar o quarto, né? Depois eu passei para a porta. Eu também tirei o pozinho por cima. Utilizei também o veja. E você pensa que não. Mas porta também acumula muito sujeira. Bom, no quarto dia foi dia de limpar o chão. E fazer aquela limpeza de tirar tudo do lugar e arrastar também a cama, gente. Porque a minha cama, ela não encosta até o chão. Ela tem um pezinho bem alto. Então, sempre acumula sujeira. Sempre tem brinquedos da minha filha embaixo dela. Então, é muito, muito necessário fazer isso. Então, foi o que eu fiz. Eu arrastei ela para um lado. Tirei toda a sujeira, toda a bagunça que estava embaixo dela. E eu até me surpreendi com o tamanho, sabe? Que ficaria no quarto se eu deixasse ela encostada na parede. Mas, não, gente. Aí, eu utilizei o meu aliado de sempre. O Sequito, né? Quase que eu dei uma pancada ali na cama. Na câmera, mas tudo bem. E eu usei nele álcool. Eu usei na misturinha álcool. E detergente neutro, gente. É a única coisa que eu utilizo para poder limpar o meu chão, o meu porcelanato. Inclusive, se vocês tiverem aí alguma dica de produto que a gente pode utilizar em porcelanato polido. Deixem aqui nos comentários, porque eu vou amar saber. Aí, depois eu fui e arrastei a cama para o outro lado. E fiz o mesmo processo. Aí, eu mostrei para vocês o que eu utilizei para poder fazer a limpeza do chão. Depois, arrastei, coloquei no lugar, né? A cama. E passei a última vez do Sequito. No total, eu passei três vezes. E depois, fui colocando tudo no lugar. Bom, no quinto e último dia, como eu já tinha praticamente limpado tudo, né? Só faltou a parte de cima, mas ela já estava limpa, porque da última vez eu tinha limpado. Eu resolvi fazer nesse dia, trocar a roupa de cama, que eu ainda não tinha trocado na semana. Colocar uma roupa de cama nova, bonitinha, cheirosa. E também, desde quando eu me mudei para o AP, eu ainda não tinha... Como é que eu posso dizer? Eu ainda não tinha colocado cortina no quarto. Então, resolvi fazer isso nesse dia, que eu estava adiando, olha, há um tempão. E eu já arrumei a cama, eu sempre arrumo a minha cama desse jeito, gente. Eu sempre deixo as cobercas nela. Então, resolvi colocar essa cortina vermelha, que vocês estão vendo. E eu tive a ajuda do meu amorzinho maravilhoso, como sempre. E pronto, gente. Tá tudo limpinho, tudo cheiroso. Tchau, tchau.